Olá, você tem 60 segundos para uma palavra? A palavra de hoje é fracasso. Sim, fracasso. Você precisa aprender com o fracasso para saber administrar o seu sucesso. Muitas vezes, numa situação de fracasso, talvez muitas pessoas tenham deixado de lado aquilo que é meta. Talvez, quando você tem um fracasso na sua vida, você já desiste logo de tudo aquilo que você sonhou, que você almejou. Talvez você fez planos, você fez sim até um cronograma, você planejou o que precisava fazer. Só que no primeiro momento de fracasso, você deixou tudo de lado e desanimou, deixou de fazer acontecer na sua vida. Faça com que o fracasso possa te trazer conhecimento. Mais do que conhecimento, te trazer sabedoria. Aprenda com os fracassos para que você saiba administrar melhor o seu sucesso. Beijão do pessoal do EP. Tchau, tchau.